O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, foi criado pelo governo federal em 2007 para medir a qualidade das escolas. O indicador é calculado com base no desempenho dos estudantes em uma prova que é realizada a cada dois anos. Em 2009, a Secretaria Municipal de Educação do Rio lançou o IDRio, que avalia os alunos através de uma prova externa também de dois em dois anos. Ou seja, agora os estudantes cariocas são avaliados anualmente, assim como professores e escolas. A meta é individual, considerando que ela é premiada à escola. Então, todos os professores que estão envolvidos no desenvolvimento do trabalho daquele ano letivo, eles recebem essa premiação. A premiação tem o valor de um salário a mais, vamos dizer assim. E por que isso é importante para o professor? Porque ele se sente gratificado, né? Assim, ele faz um trabalho que primeiro é reconhecido como bom e porque é reconhecido como bom, ele ainda é premiado. Para a gente faz bastante diferença. De acordo com a Secretária de Educação, Cláudia Costin, o prêmio reconhece o trabalho de equipe da escola. O prêmio, até mais do que dar uma remuneração em dinheiro, como um reconhecimento a cada membro da equipe escolar, porque nós não acreditamos em premiar indivíduos isolados dentro da escola, mas um reconhecimento coletivo, ele também diz para a sociedade quais são essas escolas que muitas vezes, em áreas conflagradas, em áreas em que há ou pobreza ou exclusão, conseguem dar saltos importantes na qualidade da educação oferecida. Desde que foram estabelecidos os índices de desenvolvimento da educação, tanto no país como no município, a cidade do Rio de Janeiro tem superado as metas estipuladas. Aqui nesse colégio, no Sendo a Cidade, por exemplo, no IDEB de 2011, já atingiu a nota de 6,1, a meta que era estipulada para o ano de 2013. E no IDEB, segundo a direção da escola, a média foi superior a 5,9, sendo que a média do ano estava estipulada em 5,0. A diretora Bárbara Portilho, que está há oito anos à frente da escola, que este ano completa 100 anos, conta como os indicadores incentivaram a melhoria no ensino. O nível de envolvimento do professor com o desenvolvimento do conhecimento do aluno foi muito diferente. Ele hoje participa mais, ele é mais autor daquelas propostas de trabalho. Nós estamos numa posição bastante interessante, apesar de sermos uma rede que não tem mais progressão continuada. Ou seja, a criança pode, a partir do terceiro ano, repetir de ano e isso é penalizado no cálculo do IDEB. A coisa mais importante é que, no caso das avaliações do município, do IDEB, também entram em conta as avaliações que são as provas da rede, as provas bimestrais. Então, assim, o importante é que todos os alunos estejam com uma nota boa, porque se eu tiver 80% dos alunos com uma nota 8, mas se eu tiver 20% dos alunos com uma nota 4, o que vai contar é a média. E agora, a partir desse momento, o que conta é a turma inteira. Não adianta ter um, dois ou três com uma nota ruim. Todos têm que ser bons alunos para que a média da turma seja a melhor possível. A professora já percebe as mudanças dentro da sala de aula. O comprometimento geral dos alunos ficou maior. Eu percebo que os alunos se preocupam mais em realmente ajudar uns aos outros, já que eles têm maiores dificuldades. Às vezes, a gente passa uma atividade e eu percebo que os que têm mais conhecimento nessa matéria, eles passam a ajudar aquele que está ainda no início. Alguns fazem cursinho, já fizeram, já tiveram conhecimento prévio do inglês e trazem isso para a sala de aula, o que é importante. Enquanto tem alguns que nunca viram inglês na vida. Então, a turma fica, às vezes, um pouco heterogênea. Então, a gente tenta equilibrar de uma forma que todos consigam alcançar juntos. O vereador Reimon, presidente da Comissão de Educação e Cultura, não considera o prêmio decisivo para a melhora da educação na cidade. Eu acho que a gente não pode discutir melhoria de salário de educação. Sempre ganhar alguma coisa a mais é sempre muito bom, porque o professor é muito desvalorizado salarialmente. Meritocracia pode ser. A Constituição, inclusive, prevê. Mas a gente tem que ter esse cuidado para a gente não descuidar, não deixar de lado aqueles que estão mais enfraquecidos, aqueles que precisam ter um olhar mais adequado.